Olá a todos e bem-vindos a mais um Ponto de Vista. Muitas vezes as famílias, as mães, pais, avós, perguntam-me se não existe um exame à cabeça ou um qualquer outro estudo que de uma forma inequívoca permita um diagnóstico de déficit de atenção ou de autismo. A verdade é que não existe. Apesar disso, alguns clínicos, eu diria, infelizmente, poucos, baseiam-se em análises de sangue para fazer o diagnóstico de autismo ou de hiperatividade. Dizem eles que avaliam os neurotransmissores e a partir desse resultado ditam o diagnóstico e a terapêutica. Eu confesso que não consigo compreender a origem desta prática, por variedíssimas razões. Em primeiro lugar, porque os neurotransmissores no sangue, o nível desses neurotransmissores não replica, não imita, não traduz o nível desses transmissores no cérebro. Até porque há determinações nervosas por todo o organismo. E, por outro lado, nem nós mesmos sabemos em que circuitos e a que nível desses circuitos específicos do cérebro se encontram esses neurotransmissores, quanto mais, numa análise tão rude, crua, tão sem especificidade como é uma análise de sangue. E, portanto, os dias em que, ou o dia em que, através de uma análise desse tipo, nós poderemos chegar a uma conclusão diagnóstica, esse dia ainda não chegou. Por enquanto, ainda temos que utilizar este magnífico instrumento, que é o nosso próprio cérebro, para conhecer bem o cérebro de outra pessoa.